Recebemos a informação aqui de um encontro de cadáver e a gente está verificando para ver se acha esse corpo. Estamos aqui com a polícia militar e verificando aí para ver se a gente consegue localizar. Como vocês viram aí, após a gente procurar aqui junto com a polícia militar, acabamos encontrando o corpo. Trata-se de um homem que está com as mãos amarradas para trás, dentro do mato, aqui nessa estrada. E liga o Pousada dos Termas à Estrada da Granja. Música 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 O local e o cadáver não se tiraram, não encontramos nada de documentos. Em relação aos experimentos, foram três pepurações, sem um tiro transfixante na região da cabeça e outro na região do ombro. Não encontramos nenhum material balístico, então provavelmente foi revolver. E pelas marcas de sangue, ele realmente foi mostro no local. E também o corpo ainda não estava com rigidez, então é um fato recente. E possivelmente a execução se deu aqui nesse local, com tiros, tiros fatais na nuca, demonstrando o caráter de execução. Além dos tiros, houve sinais de violência, espagamento ou tudo? Aparentemente não, mas nós vamos aguardar o exame cadavete para contar seus outros sinais. Mas pelo modo que foi, ele estava amarrado com a mão para trás, com fio e pedaços de plástico. Então a gente acredita nessa primeira versão, que ele foi trazido até o local e executado aqui. Nós vamos, após a identificação da vítima, vamos tentar averiguar a sua vida preguiça para saber qual foi a motivação desse homicídio.